Através desse som eu represento minha cidade Terra de gente nobre e de oportunidade Eu vou mandando neste rap, então escuta aí Sabe de onde estou falando? Não, não Na vira aí, na vira aí deixa só a gente Orgulhosa, aqui não é o Rio de Janeiro Mas também é maravilhosa Na vira aí deixa só a gente Orgulhosa, aqui não é o Rio de Janeiro Mas também é maravilhosa Pra falar da minha cidade não sinto vergonha não Ao ouvir na vira aí, já dispara o coração Foi aqui que eu cresci, fico feliz só ao pensar Que essa cidade linda é onde fica o meu mar Na vira aí deixa só a gente Orgulhosa, aqui não é o Rio de Janeiro Mas também é maravilhosa Na vira aí deixa só a gente Orgulhosa, aqui não é o Rio de Janeiro Mas também é maravilhosa Se estiver aí perdido sem saber pra onde vai Pega logo seu caderno e faça um curso no Senai Fico assim, sorridente, ó Muito contente Só de pensar que é aqui que eu estudo E também vou me formar Garantir o meu futuro e trabalhar Tá ligado? Eu penso assim, pois meu sonho é ver o mar Na vira aí deixa só a gente Orgulhosa, aqui não é o Rio de Janeiro Mas também é maravilhosa Pode crer na vira aí, eu vou dizer bem a verdade Nesse seu aniversário desejo felicidade E que venha muitos anos de prosperidade E que venha muita paz, amor e liberdade Olha só, meu parceiro eu mando Beleza pura, fica meu agradecimento A, a de cultura A todos os organizadores e presentes nesse som É o MC Sandrinho mandando na contenção E que venha muita paz, amor e liberdade